A audiência pública aconteceu na Câmara de Vereadores de Ipumirim e foi requerida pelo deputado estadual do PT Dirceu Dresch por meio da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa. O parlamentar destacou décadas de promessas não cumpridas em relação à obra e disse ser fundamental garantir recursos no plano plurianual e no orçamento do Estado para o ano que vem para que a pavimentação saia do papel. O principal encaminhamento é isso, é fazer uma grande luta agora unificada da região para a gente poder ter esta conquista tão importante para essa região que é um dos grandes espaços de produção nas mais diversas áreas, seja de produção agrícola, mas também industrial e de desenvolvimento. Então a região briga muito e luta muito e agora em diante com mais força ainda. A deputada estadual Luciane Carminati, também do PT, participou das discussões. Eu sempre falo que a luta que a gente não faz já é uma derrota e a luta que a gente faz pode ser que o resultado venha positivamente. Então a comunidade decidiu, desses nove municípios aqui, que nós vamos fazer a luta porque é uma promessa desde os anos de 60. Então eu acho que isso já caiu meio que no descrédito. Só vamos conseguir reverter se de fato todos os setores fizerem uma grande pressão ao próximo governo do Estado de Santa Catarina. A audiência pública reuniu parte da comunidade e também autoridades políticas dos municípios que há anos esperam pela obra. Agora a ideia é criar uma comissão permanente de trabalho, então envolvendo outros municípios, como Ipumirim, Faxinal, Vargião, Xancherê, Concórdia, Lindói, Arabutã. Então para ver se realmente saia do papel. Esperamos que os nossos governantes vejam o nosso oeste aqui com muito carinho para que saia realmente do papel e que nós possamos também crescer junto com os demais municípios aqui da nossa região.